A partir de Março começámos, ok, nós não fazíamos a menor ideia, na altura não fazíamos a menor ideia, quando é que as fronteiras vão abrir e quando é que vai ser tudo, quando é que vamos voltar tudo ao normal para que os alunos possam circular, para que possa haver este exchange, este intercâmbio de alunos e estágios. Então começámos a trabalhar num produto totalmente online e aí surge o One Gap Career. O que é que nós pensámos? Ok, estes alunos, e uma parte que eu não vos disse muito importante do One Gap Year, é que eles são suportados por coaches, portanto eles têm uma pessoa que os acompanha ao longo de todo o processo para os ajudar a perceber o que é que estás a aprender, se estás a adquirir as skills certas, o que é que estás a desenvolver, portanto para ajudá-los a fazer este processo de reflexão que nós acreditamos que é tão ou mais importante do que a experiência em si, ou seja, não me adianta eu fazer 10 estágios, 10 estágios, se eu no final de cada estágio, ou até durante, não for pensando, ok, o que é que eu estou a aprender, qual é o impacto que eu estou a fazer. Bem-vindos a mais um Bitoco, o podcast de negócios à portuguesa. O meu nome é Tocha, comigo tenho José Serra. Boas. José, quem é a nossa convidada de hoje? Hoje temos connosco a Joana Barros, com apenas 26 anos, já tem um trajeto bastante longo e diversificado. Passou pelo Microsoft, onde teve uma experiência de grande responsabilidade durante alguns anos, e que a prepararam para o projeto de que vamos falar hoje, sem dúvida nenhuma, que é o One Gap Education. Não foi só o Microsoft que a preparou, foram as várias experiências que foi tendo durante a vida, e que levaram a perceber que existem espaços importantes a ser preenchidos. Distâncias grandes que se devem tornar cada vez menores, não é, Joana? É verdade, totalmente verdade. Joana, olha, muito obrigado por teres vindo. Obrigada eu pelo convite. Olha, antes de falarmos da Microsoft e da Education, vamos falar da tua Education inicial. Vamos lá. Tu és formada em Economia. Sim. Para a Universidade de Domingo. Para a Universidade de Domingo, mas porquê a Economia? Olha. Mas és minhota? Sou minhota, de gema, bracarense. Então, eu comecei a pensar nisto das profissões e o que é que eu vou estudar, acho que como toda a gente ali por volta do 9º ano. Já te deves ter um discurso aí à volta desse tipo de decisões, porque na ANGAP... Exato, já tive que contar esta história algumas vezes, é verdade. Mas conta lá a gente que ainda não ouvimos. Pronto, então, eu comecei a pensar nisto como toda a gente por volta do 9º ano, tem que se escolher uma área, eu era boa aluna e toda a gente pensava, pá, tens que ir para medicina, medicina é que é, tens boas notas. Ganhas dinheiro. Ganhas imenso dinheiro. Mas não. O dinheiro, o prestígio. O prestígio, que seja. Nunca foi uma coisa que me chamasse muito e já na altura estava mais virada para as ciências sociais. Eu gostava muito de ser jornalista, porque na altura eu fazia teatro amador e chegou a passar-me pela cabeça a fazer o conservatório, mas os meus pais demoveram-me rapidamente dessa ideia e conseguiram... Disseram, isso fica para o teu hobby, não é? Exato, exato. Isso é um hobby. Atriz, part-time, se quiseres. Pronto, então acabei por ir para... É uma desculpa recorrente, não é? É... Os pais utilizam. Super. Artes, nem pensaste. Super. A ensina é que é. Não, não, é no sentido de, às vezes nós, quando somos mais jovens, apaixonamos por artes ou por uma carreira que é um bocadinho mais complicada, jogadores de futebol, seja o que for. Sim. E normalmente os pais tentam puxar, epá, vai para uma coisa que... Que te dê uma segurança. É muito este o discurso, é verdade. E, aliás, depois ao longo da vida fui-me sempre debatendo com estas dicotomias. E mesmo assim estiveste oito anos a fazer teatro. E mesmo assim mantive-me, exato, a fazer teatro durante oito anos. Como quase como o meu desporto, não é? Eu nunca fui desportista fedorada, era atriz, em part-time, não é? Fazia teatro amador. Sim. Que me tirava também algum tempo, ensaios e tudo mais. Mas, bom, na altura escolhi ir para Ciências Sociais e Económicas porque tinha aquele bichinho do jornalismo e, se calhar, podia fazer... Quando chegasse ao 12º logo se via, se ia para a Economia, para a Gestão ou para a Comunicação Social. Entretanto, durante esses anos comecei a perceber que a Economia até me interessava mais do que eu achava e acabei por isso, por ingressar na Licenciatura em Economia. Mas sempre com aquele bichinho de, se calhar depois ainda vou fazer um mestrado em Comunicação Social e vou ser jornalista na área económica. Porque não, já tinha, lá está, aquela segurança de, pelo menos a Licenciatura eu tenho, posso ir fazer outras coisas se me apetecer e logo se vê. E se os meus pais já não me chateiam? Um bocadinho, um bocadinho por aí. Um bocadinho por aí. Pronto, depois acabei por gostar muito do curso. Ao longo do curso fui mudando um bocadinho também as minhas ideias e percebendo que, se calhar, a área de Gestão de Empresas também me interessava. Comecei a aprender que havia outras coisas que eu também poderia gostar de fazer e que não era só o jornalismo ou aquela parte mais relacionada com a televisão, a apresentação e tudo mais, e a representação que eu tinha muito quando era mais miúda. Foi aí que entrou o alpinismo. Não. Também é ismo, mas... Também é ismo, mas não. Por acaso alpinismo nunca. Pronto, então, quando acabei a licenciatura, começou a chegar aquela fase, mais uma vez, uma fase de transição, em que está toda a gente a pensar qual é que é o próximo passo e qual é que é o mestrado que eu me vou candidatar e eu não estava nem aí. Eu não estava de todo preparada para escolher uma área de especificação, ou seja, uma área de especialidade. Não me sentia preparada para isso e achava ainda mais absurdo ter que pagar o mestrado para fazer uma coisa que eu não sabia, não tinha certeza, que era o que eu queria. E foi então que decidi fazer, ir trabalhar. Portanto, ir, queria parar, fazer quase que um gap year, que foi isso que eu negociei com os meus pais, que não ia fazer o mestrado diretamente, que obviamente era o que eles queriam e foi o que toda a gente, praticamente toda a gente do meu curso fez e fui trabalhar. Na altura havia algumas opções em cima da mesa e por uma conversa quase que informal com uma amiga minha que trabalhava na Microsoft na altura, acabei por ingressar na Microsoft como estagiária num projeto que me interessava muito, porque era ligada ao empreendedorismo. Então eu durante um ano fiquei a gerir o programa Biz Spark, na altura, que hoje em dia já não se chama assim, acho que já nem existe bem tal como ele era, e era basicamente todo o contacto que a Microsoft Portugal tinha com o tecido empreendedor português passava um bocadinho por mim, portanto eu tinha que gerir todas estas relações e acabei por conhecer muito mais a fundo o que era na altura, em 2014, 2015, o panorama empreendedor português que ainda estava a dar assim os primeiros passos, já tinha... Eles pensaram assim, essas coisas de empreendedorismo é para putos, vamos pôr aqui uma caloira... Eu sou uma miúda, 20 anos, eu tinha 20 anos, é verdade. A tratar disto. Mas isso foi depois da AISEC? Isto foi depois da AISEC, sim, eu fiz... A AISEC foi durante o meu... durante a minha licenciatura, que... portanto eu tive 2, 3 anos, já não me lembro bem, mas tive 2, 3 anos na AISEC, onde tive os primeiros contactos com o mundo empresarial, com... Sim, porque é... Mas vamos falar um bocadinho sobre a AISEC, não é? A AISEC é para dar o contexto, tu não chega-nos ao Biz Spark assim de repente... Não, 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 não. Há um contexto por trás. Claro que sim. O que é a AISEC? Então, a AISEC é a maior organização internacional de estudantes, que tem muitos objetivos ligados ao desenvolvimento... Mas tem essencialmente um objetivo de incentivar em liderança, não é? Exatamente. Em liderança. Ensinar e incentivar, ou seja, é muito interessante porque é uma organização de estudantes para estudantes e nós éramos... Mas porquê é tão importante ensinar as pessoas a serem líderes? Porque a liderança não é só a liderança de pessoas, nós não temos só que ser líderes de pessoas, nós temos que ser líderes primeiro de nós próprios, de ter estas ferramentas que nos permitam ser bons no nosso trabalho, ter este espírito empreendedor de fazer projetos, de ir à procura, de pesquisar. Isto é tudo liderança. Liderança não é só ser líder numa empresa, numa multinacional ou até numa equipa. Ser líder é... Mas liderar as nossas escolhas também, não é? Exatamente, é liderar as nossas escolhas e estas skills de liderança que AISEC, entre outras organizações, mas AISEC... O que tu estás a dizer é que no fundo, mais do que tudo, é dar motivação às pessoas para serem mais autoconfiantes. Será? Também, também, sim. Também. E dar, no caso da AISEC, dar muito este passo em frente e fazer um bocadinho a transição entre aquilo que é o mundo académico, que nós estamos todos muito fechados no mundo académico quando estamos a fazer as nossas licenciaturas e mestrados, e fazer esta ponte quase que com o mundo real, não é? Com os voluntariados, com as empresas que existem no tecido empresarial da nossa região ou de outras também, a questão das viagens, de internacionalização, o facto de fazermos parte de uma comunidade que é mundial, ou seja, foi na minha carreira, não é? Se podemos dizer que AISEC faz parte do meu percurso profissional, foi a primeira vez que eu senti que fazia parte de uma organização que existe em qualquer parte do mundo, que tem colegas e amigos em todas as partes do mundo. E isso é importante? Super, super importante para percebermos outras realidades, porque inevitavelmente temos contacto, seja por chamada Skype ou seja até por eventos, que nós fazíamos muitos eventos e trazíamos pessoas cá e mandávamos alunos para lá, nós próprios viajávamos. Sim, porque na altura não havia Covid, isso era uma das coisas que se fazia muito mais. Era viajar, viajar, fazer voluntariados, fazer experiências. Esse passado. Esse passado, longe em cubo. Agora vem documentários, não é? Exato, naquele tempo em que entrávamos não havia... Mas fazia parte mesmo da AISEC esse exchange, não é? Sim, muito. Dentro do Paris. As pessoas iam lá ver como é que as coisas... E quem é que vinha bater à porta da AISEC? Então, tínhamos do lado dos alunos pessoas que ou queriam fazer parte da organização e portanto queriam ser... Líderes. Colaboradores, líderes também, young leaders, que era o que nós chamávamos, queriam contribuir para os projetos ou pessoas, também ainda do lado dos estudantes, que queriam fazer estágios profissionais ou de voluntariado, no estrangeiro, essencialmente, ou até empresas, porque as empresas viam na AISEC, e no nosso caso na AISEC e no Minho, uma porta de entrada para as universidades, sem ser pela via formal de vou contactar os serviços académicos para ir aí fazer uma apresentação. portanto, usavam o nosso canal como canal de comunicação para os estudantes, o que para nós também era bom, porque ganhávamos parcerias do lado das empresas e portanto era o INE. Mas qualquer jovem podia pertencer à AISEC? Sim, sim. Desde que estivesse menos de 30 anos? Exatamente. Há um processo de recrutamento que eu não sei neste momento em que é que consiste, honestamente, não sei se mudaram os padrões, mas há todo um processo de recrutamento em que nós temos que explicar quais é que são as nossas motivações, qual é que é o nosso background, se é que existe algum background quando nós temos 18 anos, não é? Portanto, é um galinheiro só de galos? Não. Não? Não, eu não diria. Não diria. Acho que há espaço para tudo porque, essencialmente, toda a gente sabe que as pessoas vão para lá aprender e eu lembro-me que nos fins de semana, que está todos nos fins de semana, que é quase um ritual em que nós temos uma série de aulas, digamos, não é? Aulas sobre organização, a cultura da organização. A AISEC funciona como uma empresa multinacional tal e qual, com as próprias siglas, que eu já não me lembro nem de um terço, não é? Mas com as próprias siglas, com a própria forma de comunicar e acaba por ser, este primeiro onboarding acaba por ser muito semelhante ao de uma empresa se calhar melhor ainda, porque há mais tempo para se explicar tudo direitinho às pessoas. É praticamente um ensaio para onboarding numa empresa multinacional. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, porque é muito semelhante, aliás, se pensarmos nas grandes multinacionais onde entram assim 100 estagiários de uma vez, ou 20, ou 10, o que seja, acabamos por estar ali todos os caloiros, não é? As pessoas que acabaram de entrar e estão a receber formação a todos os níveis, porque nós falávamos de organização de tempo, organização financeira, portanto falava-se de uma série de temas que tinham a ver com os estágios, com o voluntariado, com a organização, mas outras coisas que tinham, era unicamente para nos equiparmos a nós pessoalmente, pronto, para estarmos mais preparados e para a vida. Mas não haverá aí o risco de ser um bocado, criar um, quase que um, uma tipologia de trabalho, ou seja, as pessoas acabam por ser também mentalizadas e condicionadas a um certo tipo de organização? Sim, sim, posso concordar parcialmente, mas por outro lado, qual é que é o track record, Isso quase que se podia dizer, pá, que é uma coisa inventada pelos multinacionais para fazer uma preparatória. Não acho, não acho. Acho que há uma série de coisas que podem ser semelhantes, mas há muita parte de... Porque tu, em termos de sítio económico, tens muito mais riqueza, não é, do que apenas grandes empresas e empresas muito estruturadas. Claro que sim, mas a verdade é que cada comitê local, portanto, eu fazia parte à ISEC inimigo, mas havia a ISEC Infep, a ISEC Nova, portanto, há uma série de comitês pelo país inteiro e estou só a falar da realidade portuguesa. Portanto, depois cada comitê geria o seu tecido humano, não é, portanto, todas as pessoas que lá estavam como uma PME, portanto, aquilo era, toda a gente fazia um bocadinho de tudo dentro dos seus, havia departamentos, efetivamente, portanto, não era propriamente como se fôssemos uma startup em que eu sou uma pessoa e tenho que fazer tudo, não, já havia uma certa estruturação, mas eu acho sinceramente que para quem não tem nenhuma base, portanto, para quem nunca trabalhou em nenhuma empresa, acaba por ser uma experiência que não, acho que não limita nada o desenvolvimento de outras skills e o conhecimento de outros tipos de organizações, mas acaba por ser uma boa base, uma boa primeira base de preparação para o mundo real. Como é que se gera o balanço entre, portanto, existe muito aquela lógica em Portugal dos estágios não remunerados e que as empresas andam à procura de trabalho grátis e, na verdade, a verdade é que há muitas empresas que contratam estagiários atrás de estagiários. Sim, há um grande abuso nesse tema. Há um abuso nessa área, mas por outro lado, todos concordamos que um aluno que acabou de sair de uma universidade, todos concordamos, mas pode ser um bocadinho polémico, tem que ser ensinado a trabalhar no tecido empresarial ou seja o que for. Portanto, como é que se gera este balanço? Gostava de saber as vossas opiniões nisto porque é uma linha muito tênue sobre o que é abusar do sistema e sobre o que é realmente essencial para o aluno. Olha, eu não posso falar por mais ninguém, não é? Vou-vos falar da minha experiência pessoal e isto não tem nada a ver com a ESEC porque já agora na ESEC pagam-se os estágios profissionais, os voluntariados, como é óbvio, não se pagam, não é? Mas os estágios profissionais são pagos, são remunerados. Mas os voluntariados são em empresas multinacionais ou é? Não, não, são em organização ONGs, não, não. Podia ir fazer um voluntariado para a Amazônia. É verdade, é verdade. Pronto. Mas sobre isso, eu por acaso... Para a Amazônia. Era isso que eu queria dizer. Eu por acaso sou da opinião de que todo o trabalho deve ser remunerado. Porém, concordo e eu própria senti isso na pele quando entrei, neste caso na Microsoft, que não precisava de todo que eu não fosse remunerada, não é? Estamos a falar de uma multinacional. Mas eu lembro-me nos primeiros dias, nas primeiras semanas, eu o que produzia era nulo, não é? Portanto, eu ainda estava... a Microsoft é uma organização gigantesca. Só para apanhar tudo o que é a dinâmica, a cultura e para começar a produzir alguma coisa, eu acho que se demora para aí um mês. Mas, no meu caso, que eu tinha 20 anos, não é? Há quem demora uns anos. Pronto. E eu lembro-me de o primeiro salário que eu recebi, eu ligar à minha mãe e sentir que não é que não merecia, mas é uma sensação estranha receber o primeiro salário, porque eu sentia que estava a aprender tanto, que aquilo estava a ser uma experiência tão enriquecedora para mim, que quase que se não recebesse salário, eu ia na mesma. Percebem? Não é concordando que não se deva pagar aos estagiários. Agora, eu acho, e não quero ter aqui opiniões polémicas, mas para mim os... Podes ter opiniões polémicas aí mesmo. Bossa, ok. Estamos aqui num ser space. Os estágios do IFP e aquilo que foi dinamizado pelos estágios do IFP, na minha opinião, foi uma ótima medida, no sentido em que houve muitas pessoas que saem... Há muitas pessoas que saem atualmente das licenciaturas e que em vez de estarem a vaguear a irem tirar mestrado só porque sim, porque não arranjaram emprego e estão a trazer mais encargos para os pais a fazerem uma coisa que se calhar não gostam, estão efetivamente a entrar e a ter oportunidades de aprender com o salário que é, que obviamente é o salário de um estágio, não estamos a falar nada muito, nenhum valor muito relevante, mas estão a ser pagos e estão a ter estas oportunidades porque a minha ótica, e isto depois já se vai ligar tudo com o projeto que nós depois criámos, a minha ótica é que nós só aprendemos efetivamente o que é que é trabalhar quando começamos a trabalhar, porque não há nenhuma licenciatura que, bem, se calhar podemos discutir aqui se calhar uma medicina, que eles até saem se calhar mais bem preparados porque já têm alguns estágios pelo caminho, mas não há nenhuma licenciatura que nos prepara a sério para o que é que é o mercado de trabalho. Sim, isso é verdade. Há uma série de coisas que nós aprendemos along the way e está tudo bem, não é? Mas a questão é, eu estou aqui a advocar o outro lado porque acho que é importante, porque de certa forma eu concordo com isso, mas as pessoas estão a vir e estão a ser formadas para depois trabalhar na empresa, portanto é verdade que a empresa tem que investir em alguma coisa, mas as pessoas estão a dedicar o tempo delas, não é? Claro. À empresa e portanto qual é que é a lógica de haver estágios, por exemplo, não remunerados durante seis meses, não é? Como é? E eu percebo. Se calhar o modelo é que não está bem desenhado, não é? Portanto, eu concordo que de facto aquilo que o IFP faz em termos dos estágios é importante, é importante porque permite aos dois lados perceberem com quem é que estão a lidar. Exatamente. Ou seja, permite à empresa integrar alguém não arriscando muito, portanto, no fundo arriscando o tempo e a formação que tem que dar à pessoa e permite à pessoa ter oportunidade de entrar na empresa não tem nenhum tutorial ainda de CV, não é? Portanto, não tem nenhuma experiência de trabalho. Exatamente. O problema aqui que acontece é que, o problema que acontece é que em tudo há sempre quem abusa. Claro. E quem utiliza o sistema. É exatamente isso. Para ter trabalho grátis ou trabalho barato. E neste caso, por acaso, abusa-se um bocadinho mais que o normal, se calhar. Certo. Sim, totalmente. Ou seja, há empresas que já por política têm, todos os anos entram aqui 10 novos e os seguintes saem, se bem que também há políticas contra isso. Ou seja, o IFP tenta controlar que haja uma retenção de pelo menos, não sei, 30%. Não tenho a certeza. Sim, mas depois extingues o posto de trabalho e querias outro. Há muitas formas, sim. Pois, eu acho que aqui o Estado, o papel do Estado é que tem que ser um papel controlador, não é? Porque eles, se há um estágio remorado e é o Estado que está a pagar, portanto, o IFP consegue saber perfeitamente quem é que abusa. Claro. Porque se substituem um estágio por um estagiário, não é? Se substituem um estagiário por um estagiário, alguma coisa está a correr mal, não é? Claro. É porque há uma prática... Claro que sim. Não é? Sem dúvida. Uma prática corrente de usar aquele posto de trabalho para um estagiário. Exatamente. Portanto, agora, não vale a pena deitar o bebê fora juntamente com a água da banheira, não é? Portanto, tinham que se tomar medidas, era que permitissem fazer esse controle mais apertado e dar, efetivamente, oportunidades às pessoas para se poderem integrar no mundo do trabalho. Porque o reverso da medalha são pessoas em que tu vês um currículo que teve seis meses a estagiar em dez empresas. Certo. E isso das duas, uma, ou ele não é bom, porque, de facto, não consegue agradar a ninguém, portanto, e vai fazendo estágios, ou então é precisamente, tem uma profissão, ou tem um, escolher um caminho em que, de facto, é fácil de abusar e as empresas abusam disso. Sim, é verdade. Ou então está no caminho errado e não é aquilo que ele quer fazer e dizia fazer outra coisa. E está a experimentar várias coisas. Pois, se quer, devia fazer outra coisa na vida. Exato. Por acaso, nós, há uma coisa que também está muito relacionada com isto, que é a forma como as pessoas, neste caso, cada um, não é? Cada pessoa que sai da faculdade e tem pouca experiência, aborda o mercado de trabalho. E eu também sou muito da opinião, em tudo na vida, não é só no mercado de trabalho, que devemos esperar receber depois de dar. E aqui não é dar o meu trabalho totalmente gratuito, mas se calhar, se eu tentar, se eu me esforçar por aportar valor, se eu não for só um estagiário que vou cumprir as tarefinhas que me dizem e sair às 5 da tarde, porque é a hora que me dizem, provavelmente, quando acabar o estágio não me vão dizer, olha, está bom, fizeste o que devias, vai-te embora. Ou seja, se nós tivermos sempre esta mentalidade de... Tu estás a dizer, as pessoas têm que investir. Exatamente. Têm que investir no trabalho. Exatamente. Temos sempre que dar antes de receber, sempre. E pronto, e obviamente que isto aplica-se um bocadinho a tudo na nossa vida, não é? Até porque, repare, tu como uma empresa, tu estás a investir numa pessoa durante 3 meses, 6 meses, para lhe ensinar tarefas, e chegas ao final desses 6 meses, e até por acaso, até querias fazer ali um esquema com estágios, mas chegas ao final de 6 meses e olhas para aquela pessoa e dizes, fô, nem que... Isto já é extraordinário, é para que eu vou estar a procurar de outra pessoa, não é? Exatamente. Portanto, se calhar, preferes gastar aqueles mais 600 euros ou 1000 euros a mais que a tua empresa vai ter que gastar, do que estás a fazer mais um estágio para ir buscar uma pessoa que não vai fazer... É isso. Portanto, eu acho que é um bocadinho um pau de dois bicos. Há a vertente de, claro que o Estado tem que controlar e garantir que há a retenção das pessoas, mas por outro lado, há muito ónus na pessoa que está a entregar o trabalho, não é? Tem que haver o brilho profissional, tem que haver a entrega. Se a pessoa realmente gostar daquilo e quiser ficar com o trabalho, vai-se esforçar, de certeza, vai fazer o extra mile. E não estou a falar de fazer horas extras, trabalhar ao fim de semana, nem sequer estou a ir por aí, estou mesmo a dizer o acrescentar valor, que é realmente importante. É atitude. Sem dúvida. Ter atitude. Sem dúvida alguma. Então, e como é que foi a tua atitude no B-Spark? Então, desviaste na exec, muito bonito, e depois tivessem assim, ok, então agora vou também experimentar, vou aqui para uma mega multinacional, com uma Microsoft, que é uma empresa gigantesca. Verdade. Onde tu de certeza tiveste, tiveste um mês, mas se calhar tiveste mais que um bocadinho mais que um mês. Completamente. A tentar apanhar a carruagem, não é? Sim. Como é que ia entrar numa empresa assim, com essa idade? Olha, eu só tenho coisas boas a dizer da minha experiência. Sei que há pessoas que não têm exatamente a mesma visão que eu. Eu tive imensa sorte para começar na equipa em que entrei. Estamos a falar de uma equipa super techie, porque eram todos muito virados para o empreendedorismo e, portanto, davam apoio técnico às startups, ajudavam a escalar, tinham muito esta, sabiam imenso, e ainda hoje sabem, não é, sobre cloud. Eu nem sequer sabia o que é que era uma máquina virtual, ok? Eu, quando entrei, quando caí ali de paraquedas, eu não sabia o que é que era uma máquina virtual e, de repente, passado duas semanas, eu ia ter que estar a vender, quase vender não, porque era oferecer, mas máquinas virtuais às nossas startups e que podiam host as máquinas virtuais deles na nossa cloud. Tudo aquilo era todo um conceito que eu desconhecia na totalidade. Não vos vou dizer que demorei um mês a aprender tudo, como é óbvio, não demorei. Demorei mais, ainda há hoje muitos termos e depois estamos a falar… Epá, não vamos fazer um exame, não te preocupe. Obrigada. Há hoje muitos termos que eu desconheço, até porque estamos a falar de tecnologia, portanto, está sempre tudo desatualizado, não é? O que aprendemos há cinco minutos já está desatualizado. Mas acabou por ser uma experiência muito boa, muito enriquecedora. Tive a oportunidade de conhecer a fundo o tecido empresarial, o tecido empreendedor português. Fizemos uma série de eventos, uma série de iniciativas. Eu tinha muito contacto com pessoas e era isso que eu gostava mesmo no meu trabalho. Era este… era o ponto de contacto. Portanto, era a mim que eles ligavam quando tinham algum problema. Era eu que dava suporte, tudo o que não era a parte técnica, era eu que lhes dava suporte sobre tudo o que tinha a ver com o programa e as ferramentas que a Microsoft oferecia. E pronto, e deu-me a conhecer todo este mundo das Venture Capitals, dos Business Angels, todo um mundo que para mim era uma novidade, não é? Portanto, eu nunca tinha, além da startup Braga, com quem eu tinha já alguns contactos próximos, não tinha assim muito conhecimento a nível nacional e foi muito bom. Entretanto, pronto, este ciclo chegou ao fim, não é? Portanto, eu fiz o meu estágio de IFP e tudo indicava que eu ia fazer o meu mestrado, porque eu tinha prometido aos meus pais na altura que assim que terminasse o meu ano, o meu gap year, em que aprendi imenso e não me arrependo de nada de ter parado e não ter feito diretamente o mestrado, ia fazer o meu mestrado. Entretanto, candidatei, entrei no mestrado na Nova, em gestão, só que tive uma proposta da Microsoft para ficar, lá está, depois do estágio de IFP. Country Transformation Leap? Não, Xbox. Ah, Xbox. Lá está, fizeste o extra mile, não é? Exatamente. Alguém lá sentiu que tu fizeste o extra mile porque valia a pena continuar. Eu quero acreditar que sim, eu quero acreditar que sim, não é? Portanto, existe... Então foste brincar com o Xbox. Fui brincar com o Xbox e brinquei muito, por acaso. Foram dois anos espetaculares. Eu, lá está, acabei por não fazer o mestrado porque tinha que escolher. Ou ia aprender mais uma profissão porque fazer gestão de marcas, gestão de produto também não era de todo a minha área de conhecimento. Mas a Microsoft, neste caso, e a Microsoft tem muito esta política de investir em talento. Se eles acharam em algum momento que eu tinha algum potencial, pouco que era, pouco que eu consegui mostrar em nove meses, investiram em mim porque, efetivamente, eu não tinha background. Mas porquê a Xbox? Repara, estavas no BeSpark, que era ligado a startups. Sim. Aprendeste uma data de coisas que não sabias, o que é que era um VC, o que é que era um business center, as rodas de investimento, e depois dizia-lhes e agora vens para a Xbox, que é uma área completamente diferente. Completamente diferente. Eu aceitei... Como é que a Microsoft gera isto? Porquê? Foi uma oportunidade que havia ali e eles viram que tu tinhas o perfil? Também, isso é a primeira, obviamente, que as empresas não abrem as vagas porque sim, não é? Portanto, naquele momento havia uma oportunidade e eles acharam que eu fazia fit. Por outro lado, havia um grande trabalho que nós tínhamos desenvolvido ao longo, já antes de eu entrar, no BeSpark, na parte do empreendedorismo, com os game developers em Portugal. E eu estava muito próxima dessa comunidade. De startups de game developers? De startups de game developers. E eu acho que também teve um bocadinho a ver, ou seja, também abonou, a meu favor, o facto de eu já estar muito entrosada no meio, de conhecer as pessoas. A Xbox, na altura, tinha uma série, eu acho que ainda tem uma série de programas de desenvolvimento que aproxima a consola dos game developers em cada país, porque isto também, obviamente, enriquece o ecossistema da consola, etc. Portanto, eu acho que também tive esse ponto a meu favor. Mas foi essencialmente o, para mim, foi essencialmente o vou aprender outra coisa que nada tem a ver com o que eu estou a fazer agora, vou experimentar, porque ainda estava numa de, sou super nova, eu na altura tinha 21 anos, o que é que eu tenho a perder, não é? Não vou, não vou... Mas o que é que eles queriam que tu fizesse? Então, o que é que eles queriam que eu fizesse? Gerir toda a marca, portanto, desde, isto era uma função muito completa, portanto, desde a parte de produção, portanto, nós temos que fazer as ordens de produção, fazer o forecast de quantas consolas é que vamos vender e para mandarmos à China produzir X para o meu país, X de cada, mais os jogos, portanto, fazer tudo isto com jogos, acessórios e consolas. Isto era a parte mais de business. Sim, porque na altura ainda se vendia jogos em CDs, não é? Exatamente, tinha que se produzir, hoje em dia acredito que já não se faça nada disso e até as próprias consolas, as próprias consolas já estão todas digitais, portanto, acredito que já não se faça nada disso. Agora vai tudo à cloud. Exatamente, tudo ao azur, passa a publicidade. Pronto, então tinha que fazer toda essa gestão de negócio, em paralelo com a gestão da marca, portanto, tudo o que eram ativações de marca, campanhas, promocionais, gerir com os gestores de conta, portanto, nós em Portugal lidamos com o retalho tecnológico, FNACs, Vortens, etc, e portanto, tínhamos gestores de conta para essas marcas e eu era, no fundo, o ponto de contato para tudo o que tinha a ver com o gaming da Microsoft. Além disso, ainda tinha a parte das redes sociais, a parte do PR, que eu acabei por ser, não foi logo, obviamente, uma transição, mas acabei por ser durante algum tempo a cara, se podemos dizer isto, da marca, portanto, sempre que havia um lançamento, um lançamento de um jogo, um lançamento de uma consola, era eu também que dava a cara, o que para mim, como devem imaginar, foi um desafio gigante. Tudo isto foi um desafio gigante. Tu não jogavas? Não. Hoje em dia não jogas? Não, hoje em dia jogo, obviamente, mas antigamente, antes disto, jogava o básico. Mas era antes da Xbox, não jogava, mas depois quando estavas na Xbox, tinhas que jogar. Claro, tinhas que experimentar. Aliás, havia horas, horas, no teu horário de trabalho, que eras obrigada a jogar. Infelizmente, não. Isto é daquela de quem vende droga não consome. Eu tinha que jogar, obviamente, e por acaso o meu manager, na altura, era um grande fã de FIFA, ainda me tentou evangelizar no FIFA, ao fim do dia, embora ali jogar, mas FIFA para mim não dava. Mas então tu não te envolvias mesmo no jogo, ali não era tanto os jogos em si, era a marca Xbox. Eu podia estar a vender outra coisa qualquer, simplesmente aqui tínhamos que ter atenção era o que é que o público quer ouvir, qual é que é, o que é que o nosso target quer, o que é que eles pretendem. Mas aí já tinhas fugido um bocadinho das startups de gaming? Sim, sim, obviamente que mantinha sempre alguma relação. Aqui era mais gestão de produto, não é? Aqui era mais gestão de produto, sim. Mas eu queria perguntar alguém, por curiosidade mesmo minha, que é, existem startups de jogos em Portugal? Existem. Saíram daqui coisas interessantes? Saíram, saíram. E quais são os desafios? Hoje em dia ainda podem sair e quais são os desafios? Ui, eu já não tenho contacto com esse mundo já há algum tempo, do gaming especificamente. Há alguns prémios que acontecem, eu acho que todos os anos e aqui não vou dizer o nome da marca, não é? Porque eu não tenho qualquer afinidade. Há a marca concorrente, mas obviamente que há aqui uma série de… Estamos a falar da Sony, não é? Obviamente. A Playstation, sim. Ok, ninguém ouviu. Talvez há mais. A Playstation tem aqui um papel importante ainda na dinamização, porque obviamente em termos de investimento de marketing não tem comparação sequer com aquilo que nós tínhamos na Xbox e há ainda uma dinamização no sentido de continuarem a ser produzidos jogos, entretanto eu sei que há muitas startups que avançaram para a realidade virtual, com projetos pequenos, ok? Não estamos a falar de nenhum Call of Duty, nenhum Halo, não estamos a falar assim de títulos sonantes, ainda, ainda, mas… Isso é uma questão interessante. Tu achas, tu também já tiveste um bocadinho, lidaste com o mundo das startups, achas que a capacidade de sobrevivência nos jogos é menor do que noutros negócios? É que tenho assim um bocado a sensação de que aquilo é binário, não é? Ou dá ou não dá? Eu acho que a sensação que eu tenho é que é muito à base do que estávamos a dizer dos concursos, que é a melhor forma de tu cresceres a irem a concursos, irem ganhando, porque se tu ganhas investimento e depois tens forma de aparecer na store de alguma forma, hoje em dia é diferente, porque está tudo online. Sim. Eram todos os CDs e tinhas que aparecer na shelf, que era muito mais caro. Muito mais, muito mais. E portanto, hoje existe um bocadinho, acho que parece-me um bocadinho mais fácil. Sim, mas se calhar… Mas ainda é um bocado jogador de futebol. A questão é essa, onde é que o momento é que começas a monetizar, porque a maior parte dos jogos que vão para as app stores vão gratuitos, não é? E é difícil, eu acho, não tenho, lá está, não quero entrar muito nesse âmbito porque não é a minha área de conhecimento, mas acho que acaba por ser difícil escolher ou decidir o momento em que tu vais começar a monetizar e vais começar a ganhar dinheiro com isto, porque é aí que há incentivo a, ok, vou continuar a desenvolver, vou… Sim, mas nessa área não será do tipo de outras áreas em que 2, 3% dos jogos colhem 90% do dinheiro que é dispendido. Sim, 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 e depois também depende do dinheiro, o investimento de marketing que… Dos estúdios, sim. Que os estúdios têm. Estas estúdios gigantes que lançam um jogo novo, investem milhões e aquele jogo é muito mais caro do que tudo que tu tens lá. Sim, e depois no gaming, eu gostei muito de trabalhar na área do gaming porque, um, não se trabalha com consumidores, trabalha-se com fãs, as pessoas são efetivamente aficionadas das marcas e apaixonam-se e gostam e procuram a informação, ao contrário do que acontece Então se fala das marcas ou dos jogos? Das marcas e dos jogos, porque também há fãs frenéticos da Xbox que são completamente anti os fãs da Playstation, portanto isto há aqui uma, é quase um… Acho que há muitos. Eu ia dizer um Porto Benfica, mas vou dizer um Braga Guimarães, estão a ver? É quase um Braga Vitória. Certo, certo, certo. Há muita rivalidade. Mas a questão da paixão também acaba por colocar aqui um fator interessante nesta indústria. Vou-vos dar um exemplo, não sei se vocês já ouviram falar do Among Us. O Among Us é um jogo que está agora a fazer imenso sucesso, que já estava criado e já estava na Store há, sei lá, há dois anos, ou há três, eu não sei, não sei há quantos anos, mas já estava há algum tempo e o estúdio… Tu disseste assim há dois anos, como se fosse há 20 anos, há dois séculos. Não, não, pronto, há algum tempo para a utilização que tinha, pronto, era isto. E agora por uma justificação que ainda ninguém percebeu bem qual é, toda a gente começou a usar, a jogar Among Us, que é um jogo cooperativo e que se joga online ou então localmente, portanto, é um jogo engraçado para um grupo de amigos, até 10 pessoas. E tanto que o estúdio que criou o Among Us já estava a preparar outro lançamento e pararam, porque estão a ter agora, estão a começar agora a ter a monetização que estavam à espera na altura em que lançaram. Portanto, há fenómenos no gaming que não se percebem muito bem e que eu acho que também advém um bocadinho deste fator paixão que há poucas outras indústrias que tenham. Ou seja, tem muito mais paixão que racional, não é? Eu acho que sim, eu acho mesmo que sim. Portanto, quem está no gaming que nos está a ouvir, já sabem, vocês são os viciados. Não, não é nada disso. Mas pode ser que tenham sorte. Sim, é claro. Dizemos que sim. Como nas startups também, e o gaming é semelhante, a quantidade de startups, puras startups que têm sucesso e se tornam unicórnios, é como gaming startups, eu acho que há ali. Sim, sim. É muito parecido. Eu não sei se tu tens meio termo no gaming, lá está. Tu nas startups também não tens meio termo, tu tens meio termo nos negócios, não é? Exato. Certo. Exato. Uma startup para se tornar uma scale-up, ou vai ou não vai, não é? Ou é scale-up ou não é. Exato. E é incrível tu veres, por exemplo, que a porcentagem de empresas que falham após uma série B é superior à porcentagem de empresas que falham após uma série A, etc, etc. Ou seja, quanto mais dinheiro tu vais levantando, maior a probabilidade de tu falhares. Porque literalmente estás naquele modo startup mega unicórnio e estás a pescar muito dinheiro e aquilo funciona ou não funciona e portanto é semelhante. O processo em si também é um jogo. Ora, é verdade. O processo assim é um jogo. É um jogo, não é? Estão me viciando. É tudo um jogo. Olha, e tu estiveste na X-Box? Estive na X-Box. E depois foste fazer o quê na migração? Depois, ao final de dois anos, fechei mais um ciclo e… E nesta altura o mestrado já… Nesta altura, entretanto, por acaso, e é importante dizer que eu fiz uma pós-graduação na Católica enquanto estava a trabalhar na X-Box porque achava que a minha licenciatura em economia não era suficiente, dado principalmente o salto de responsabilidade que eu dei com a X-Box, estamos a falar de um negócio que, apesar de irrelevante quase para a Microsoft em Portugal, estamos a falar de 6 milhões e qualquer coisa, para mim… O que é que são isso, 6 milhões? Exato. De facto, para a Microsoft… Pronto. Mas para mim, estão a imaginar, não é? Eu tinha 21 anos e tinha pouquíssima experiência, portanto achei que devia enriquecer-me e fui fazer uma formação na Católica numa área muito relacionada com retalho, com marketing, muito interessante. e quando chegou a altura de fechar mais um ciclo, ao fim de dois anos, havia uma oportunidade dentro da empresa, porque na Microsoft somos muito incentivados a estar sempre à procura do próximo passo e a experimentar coisas novas. A empresa não vê com bons olhos, por exemplo, uma pessoa que está há 4, 5 anos na mesma função. Eu diria que 4, 5 anos já é tipo o limite máximo, porque eles têm interesse que nós nos reinventemos, que aprendemos outras coisas e que vamos acrescentar valor noutras áreas. Sim, porque isso também cria motivação, não é? Claro, sem dúvida. E às tantas, se eu estou há 5 anos a fazer a mesma coisa, a minha motivação para fazer diferente vai ser muito baixinha, não é? Ou mais baixa do que se eu estiver numa função nova. Então foi um bocadinho isso que aconteceu. Eu fui desafiada para uma função que para mim foi também um desafio muito grande, eu passei a reportar à diretora-geral da Microsoft, a gerir um programa de transformação. Então, a Microsoft… Que é essa Country Transformation Lead. Country, assim, na Microsoft nós chamamos… Muito bonito. É, esses nomes super sonantes… O que é que se fazia lá? Eu era uma change manager, basicamente, fui fazer gestão de mudança. Basicamente a Microsoft, há uns anos atrás, desde a entrada do Satya Nadella, mudou radicalmente a forma de trabalhar, a forma de comunicar e até a forma de vender. E esse processo de mudança tem vindo a ser gradual. Nessa altura, portanto, estamos a falar em 2017, acho que foi eu, já estou um bocadinho perdida, em 2017, houve efetivamente uma mudança estrutural na forma como as equipas se organizaram, ou seja, basicamente foi baralhar e voltar a dar. Portanto, equipas totalmente diferentes, funções diferentes, mudaram as job descriptions e vocês, acho que conseguem imaginar que numa organização onde temos pessoas que acabaram de chegar, mas também temos pessoas que já estão lá há imenso tempo, isto faz imensa confusão, não é? Agora, de repente, eu já não me chamo, não sei o quê, a minha função chama-se outra coisa completamente diferente e eu faço outra coisa completamente diferente. Até a forma de avaliar as pessoas mudou. Ou seja, como eles tinham aquele processo de incentivar as pessoas a mudarem de funções de dois em dois anos, mais ou menos, não é? Decidiram onde? Olha, agora vão mudar todos. Acabou. Exato, alguém lá em cima. A mudar aqui. Temos alguns que não querem mudar, vamos mudar todos. Exato. Pronto, acredito que tenha sido. E chamaram-te a ti e disseram, olha, fica lá com isso. Exato, agora gera lá isto, pronto. Mas nessa transformation, o que tu estás a dizer, agora, disseste uma coisa que me chamou a atenção, que foi as pessoas que chegavam, não é? Porque entram muitas pessoas na Microsoft. Claro, sim, sim. Estavam a chegar para uma cultura completamente diferente daquelas pessoas que lá estavam há algum tempo. Sim, porque eles não sentiam que houve uma alteração, não é? Sim, é assim, primeiro dizer que a cultura não se muda, não é porque mandaram lá de cima que a cultura muda, não é? Portanto, a cultura de uma empresa demora anos a mudar. Dissesse que a cultura como a estratégia é o pequeno almoço. Exatamente, é um bocado isso. Mas para mim é interessante perceber qual foi a motivação da Microsoft, dos dirigentes da Microsoft, em proceder a uma mudança tão radical. Como vos digo, tenho, sim, como vos digo, foi efetivamente esta mudança para um ambiente mais cloud-first, mobile-first, que entretanto já mudou, já não é cloud-first, mobile-first e já é mais AI-first. Eu não quero estar, eu não sei, neste momento já não estou tão por dentro. É muita azure, services, acho que não. E inteligência artificial, ou seja, a mudança… É por vibes, é por vibes. Não é vibes, é… É por estratégia. Eu acho que é o Windows, o Windows deixou de ser o que… Aliás, o Windows é gigantesco. Sim, sim. Mas deixou de ser aquela… É a prioridade. É a prioridade, não é? Sim. Toda a gente tem Windows, pronto, está certo. O Windows, ou seja, a Microsoft passou de há muitos anos atrás de ser uma empresa de software, que vendia software em caixinhas, não é? Que era o que se fazia, uma loja de retalho, comprava-se uma caixinha do Office… E licenças e etc. Exato, e licenças com o Windows, com o… Sim, o Windows também, o PowerPoint, o Word e passou… Portanto, consequentemente, ou seja, gradualmente era esta a palavra, gradualmente foi evoluindo a sua estratégia e a forma como se posiciona no mercado, tanto de consumidor como empresarial, porque tem que se dizer que aqui a Microsoft em Portugal essencialmente é para empresas, portanto é o negócio B2B. E portanto a forma de vender também acabou por mudar, portanto hoje em dia um gestor de conta já não tem só que se preocupar com as licenças de Office que vai pôr na empresa, tem que se preocupar com esta empresa está a trabalhar em soluções cloud, onde é que eles têm o hosting, onde é que eles têm as suas aplicações, têm connosco, têm na AWS, portanto há uma série de concorrentes aqui, não muitos, mas alguns, e passa também por aí a estratégia de venda e portanto tem que haver uma alteração e uma atualização até da forma como as pessoas são avaliadas e consequentemente pagas, não é, portanto… Sim, sim, que é para ter a motivar as pessoas a trabalhar no sentido certo. O trabalho tem que ser, tem que crescer… Mas agora, isso é um exemplo muito interessante em como a tecnologia acaba por determinar uma mudança radical numa empresa gigante. Sem dúvida. Ou seja, é tal coisa que ou se adaptam ou morrem, não é, portanto a tecnologia muda tudo, o contexto alterou e eles tiveram a coragem de fazer uma disrupção em termos organizativos, definindo uma nova estratégia, novas metas, novos metas de trabalho, reconcionar e desenhar as equipas de acordo com isso, etc. Tal e qual, tal e qual. Isso é fantástico. Sim. E é verdade que é uma empresa completamente diferente hoje do que o que era há 5 anos atrás, se calhar. Mas houve várias empresas que o fizeram. Sério? E fizeram de forma muito bem sucedida. A IBM, por exemplo. Exatamente. E houve outras que não fizeram e que morreram. Exatamente. Ou definharam. Tipo a Nokia. Tipo a Nokia. Blockbuster. Blockbuster. Blockbuster, ou seja, uma data delas, não é? Sim, sim, sim. Agora vejo lá. Empresas gigantes, com milhares e milhares de pessoas, dezenas de milhares de empregados, não sei quantos empregados é que têm a certa metafora. Eu acho que são de cento e tal mil, mais os outsourcing, vamos para os duzentos mil. Ah, duzentos mil pessoas. E conseguem redefinir toda a sua estratégia e mudar rapidamente. Certo. Empresa com duzentas mil pessoas. Sim. Nós temos empresas com vinte pessoas, com dez pessoas, que não conseguem fazê-lo. Sim. Que não conseguem mudar as suas formas de trabalhar, não conseguem olhar para o lado e ver o que é que se está a passar, quais são as mudanças que são necessárias. Sim. Não é? E vão definhando depois o dia-a-dia. É verdade. É verdade. E vão-se justificar com os outros. Vão-se justificar, pá, que o mercado está mal, que os clientes já não querem aquilo que eles vendem, que as pessoas são incompetentes. Mas, pá, tudo e um par de botas. Quando, na realidade, são os líderes que não souberam ver o que é que se está a passar e não conseguiram redesenhar a empresa, redesenhar a estratégia e mudar. Não, eu acho que isto é um processo altamente complexo e que eu acredito que tenha demorado alguns anos. Se pensarmos que o Satya Nadella entrou em 2014 e esta mudança aconteceu em 2017 e, entretanto, houve já várias mudanças depois disso. A mudança estava a acontecer antes de tu chegares e continua depois de tu tires demorada. Exatamente. Portanto, este processo de transformação, nós costumávamos dizer, eu quando entrei para este projeto, eu tinha um timeline mais ou menos de uma hora, vou dizer uma hora, de um ano, mas, efetivamente, o projeto precisou de mais tempo, porque… Sim, mas tu tens empresas que são obrigadas a fazê-lo muito mais depressa, não tenhas dúvida. E, por exemplo, neste contexto que nós tivemos de pandemia, de Covid, etc., nós conhecemos empresas que tiveram que mudar em duas semanas. Nós também. A minha teve que fazer isso. E tiveram que se reinventar e mudar completamente a sua abordagem, o negócio, etc. E fizeram-no. E fizeram-no. E outros que não fizeram-no. E muitos com sucesso. Exatamente. Mas houve outros que não fizeram. E os que não fizeram, se cá têm outro tipo de dificuldades, não é? Muito maiores. Claro que sim. Se cá vão desaparecer, não é? Muitas vão desaparecer. Também não há dúvidas sobre isso. Portanto, esta capacidade de ler o que é que se está a passar e reagir, mesmo errando, não é? Porque quando a gente reage, ainda não temos a visão toda. É claro que a gente sabe o resultado é depois do jogo, não é? Portanto. Mas no momento temos que reagir e temos que transformar e temos que fazer acontecer. Sim. E depois ir corrigindo. É melhor isso do que ficar à espera a ver o que é que dá, não é? Claro. Não, isso sem dúvida. Sem dúvida alguma. Acho que fica aqui uma coisa. Se uma Microsoft consegue mudar, é pá. Qualquer um pode mudar. Qualquer um pode mudar. Ah, sim. E foi também por mudar, e agora que gostava de falar um bocadinho sobre a UNGAP, foi por mudar que vocês começaram a olhar o que é que aconteceu na UNGAP, como é que te inspiraste naquilo? Estavas a fazer a Microsoft, empresas de 200 mil pessoas e de repente juntas-te com mais de 3 pessoas, não é? Exatamente, somos 4. Por acaso é engraçado que vocês são 4 CEOs. Sim, somos 4 CEOs, cada um com o seu E, diferente. Como é que vocês se inspiraram, se juntaram, porquê? Então, pronto, nós começámos este projeto, começámos a pensar este projeto, eu já estava numa fase de transição, mais uma vez, fechar mais um ciclo, portanto o meu projeto de transformação dentro da Microsoft já estava a chegar ao fim e eu precisava de mudar, apesar de estar super confortável, estar confortável com 24 anos é ajustador e é péssimo, eu acho. Para mim era péssimo. E portanto, estava na altura de fazer outra coisa. E comecei em conversas, mais uma vez, conversas quase que informais, sim, totalmente informais com algumas pessoas, nomeadamente os que são atualmente meus sócios. Que é o Miguel, o Milton e a Marta. E a Marta, exatamente. E fizemos essa, e começámos a conversar sobre, sem qualquer ideia, sem qualquer objetivo de vamos montar uma empresa, não era de tudo isso, mas começámos a falar sobre esta questão da educação e o quão a educação está desajustada ao mercado de trabalho, aos alunos. Nós, todos nós, de uma forma ou de outra, obviamente que o Milton e o Miguel, um bocadinho mais do que nós, porque têm mais experiência, tivemos em algum momento que recrutar, eu própria contava na Xbox e não só tive que recrutar, no meu caso, para estagiários. E sentimos imenso que há uma falta de preparação por parte dos alunos. E começámos a pensar o que é que seria, quais é que seriam estas pontes que são precisas criar para ajudar as pessoas a começarem a sua carreira de uma forma mais ágil. E pronto, e foi um bocadinho por aí que começámos a pensar em alguns produtos separados primeiro e depois então consolidámos tudo com a criação da UnGap Education. Explica lá esse processo de começar com produtos diferentes. Ok, então, partindo desta necessidade dos alunos e nesta altura ainda estávamos muito focados nos recém-graduados, interessante que estávamos a falar sobre isto há bocado, estávamos focados nos recém-graduados e na dificuldade que muitas pessoas, não todas obviamente, mas que muitas pessoas têm em iniciar uma carreira sem irem seguir o rebanho, sem fazerem o que toda a gente é expectada, o que é expectável, que seria ir para um BB4, melhor, não é? Porque as próprias empresas, as próprias universidades incentivam muito a que isso aconteça, tipo vai para a Deloitte, vai para uma consultora, para uma auditora. Que vais aprender a trabalhar. E vais aprender a trabalhar e lá é uma grande escola e tudo bem, há pessoas que o fazem e que gostam. E muitas vezes é, sim. Exatamente, e é, mas se calhar isso não é para toda a gente e porque é que nós temos que utilizar a mesma medida para pessoas totalmente diferentes, não é? Há pessoas que têm uma ideia de negócio, há pessoas que querem viajar, há pessoas que querem ir trabalhar para uma startup primeiro, mas parece que não é bem visto por parte dos professores, por parte até dos pais, pá, mas se tens uma oportunidade de ir para a Deloitte ou para uma BB4, porquê que has de ir para não sei o quê que nunca ninguém ouviu falar? Pronto, e então nós começámos a trabalhar um bocadinho, a maturar esta ideia e criámos o nosso primeiro produto que é o One Gap Year. E o One Gap Year é nada mais nada menos que um Gap Year, como o próprio nome indica, uma paragem, digamos, que pode ser não no primeiro ano de trabalho, até uma pessoa pode já estar a trabalhar e querer parar para pensar um bocado e experimentar coisas novas, ou à saída da faculdade, ou até durante a faculdade, pá, não estou a identificar nada com isto, vou fazer aqui uma paragem e vou refletir sobre o que é que eu quero mesmo. O One Gap Year consiste em seis meses, seis, nove meses, nós mudámos algumas vezes o produto, também já vos posso contar um bocadinho sobre essa história, em que eles vão ter experiências internacionais, portanto, neste caso em startups europeias, nós temos uma rede de parceiros, startups europeias, e vão fazer estágios de três meses em que nós não lhes chamamos estágios, nós chamamos-lhes externships, ou seja, eles vão com uma missão e vão ser suportados por nós a fazerem essa entrega à startup. Suportado por vós, como? Ou seja, não é expectável que uma pessoa que se calhar nunca trabalhou, que acabou agora ou que ainda está no primeiro ano de licenciatura, vá fazer um trabalho formidável, uma consultoria estratégica para uma startup, não é? Portanto, temos que pôr aqui, balizar... Acho que é essa a expectativa da startup. Exato. Temos que balizar as expectativas e, portanto, também temos nós do nosso lado algum suporte que os ajuda nestes projetos. Estou-te a falar em termos de suporte de conteúdo. Suporte de conteúdo e estes projetos que as startups lhes colocam são coisas que são estruturadas connosco, ou seja, nós sentamos-nos com a startup, definimos o desafio, porque isto é quase como um jogo que eles vão fazer e que, obviamente, tem um interesse para a startup, porque também lhes vão pagar, não é? Startups pagam-lhes, para eles entregarem algum trabalho, mas o objetivo é sempre vais experimentar coisas novas, vais experimentar uma cultura nova, vais viver numa cidade diferente e a ideia é que durante este UnGap Year eles tenham duas ou três experiências diferentes, em áreas diferentes, em indústrias diferentes e, de preferência, também em funções diferentes. Para perceberem um bocadinho o que é que é... E em países diferentes? Países diferentes, sim. Eu compreendo o interesse que isso tem para as pessoas, não é? Sem dúvida nenhuma. É muito rico. Sim. Poderem experimentar funções diferentes, em ambientes diferentes, com equipas diferentes. Qual é a motivação da startup? Em ter trabalho, receber uma pessoa que não vai ser produtiva, não é? Sim. A startup... Que não vai ter tempo para fazer um projeto do princípio ao fim? Médio. Aí, médio. Por isso é que nós definimos com eles quais é que são os desafios. Não pode ser uma coisa demasiado megalómana, porque depois acaba por ser desmotivante para o aluno, não é? Que chega lá e não consegue... Em três meses nunca na vida vou conseguir fazer isto. Tem que ser um projeto bem parametrizado para que em três meses... Consigo. Olha, vou-vos dar um exemplo. Business Development. Business Development era a maior parte dos estágios que nós tínhamos, porque havia muito interesse do lado da startup. Sim, essa é a parte que as startups, de facto, têm interesse. Exatamente. Uma startup que precise de abrir negócio ou de iniciar parcerias numa cidade diferente. Estamos a falar de uma startup que é sediada em Barcelona e quer abrir aqui parcerias em Lisboa. Se calhar, se nós mandarmos para lá um português que fala a língua, que conhece minimamente o mercado, essa pessoa tem como objetivo ao fim dos três meses entregar duas novas parcerias. Não estamos a falar de um negócio alta, ou seja, de um desafio gigantesco. Portanto, estamos a falar de uma coisa, de um projeto que é parametrizado para que eles tenham alguma motivação, porque é desafiante, mas que não seja totalmente inalcançável. E ao fim de três meses eles têm, então, que ter duas parcerias fechadas com duas empresas, dois fornecedores, por exemplo, ou dois clientes, potenciais clientes. Estás a dizer, até, no fundo, essa startup, vamos mesmo inventar esse exemplo, essa startup espanhola tem um departamento de vendas, que já sabe fazê-lo muito bem em Espanha, e por acaso agora quer começar a vender em Portugal, e inclusive mete o departamento de vendas deles a trabalhar em Portugal. Exatamente. E vocês colocam lá uma pessoa, que por acaso é portuguesa, e que lhes vai dar a ajuda, vai perceber com eles, vai aprender como é que eles vendem e como é que é a cultura deles. Exatamente. Ao mesmo tempo vai dar os seus two cents, como se chama a dizer, porque é português e conhece a área. E no final sai de lá e diz assim, eu ajudei esta equipa e tive nesta startup e trouxe-lhes mais duas parcerias. E a própria pessoa, exatamente, tem uma história para contar, o que é que eu estive a fazer aqui? Eu criei este impacto. Sim, mas depois vais tirar-o desse contexto. A startup gostou dele, ele até fez um excelente trabalho e agora vai-se embora. Vai-se embora, mas, e isso faz parte do nosso acordo com a startup, a startup não pode oferecer trabalho à pessoa até ela terminar o nosso programa. Ou seja, porque senão... Ou seja, a seguir eu posso ir para Berlim, depois vou a Paris e depois no final até dizem assim, olha, na capa a Espanha que nós gostamos de ter. Exatamente, exatamente. Ou seja, se a pessoa, mais uma vez, se a pessoa criar valor... Desculpa, até é bom para a empresa porque ele vai aprender outras coisas, não é? Exatamente. Foi trabalhar noutra indústria, foi trabalhar noutra empresa, porque nós tentamos, a ideia é que seja sempre em áreas distintas, portanto, para eles terem mesmo uma noção do que é que... Ou seja, ele pode voltar melhor, até pode voltar estragado. É. Bem, estragado, espero que não, não é? Mas sim, mas... Olha, e qual é que é o modelo de negócio à volta disso? Então, estes são programas que são pagos, portanto, o aluno ou tem uma... Um sponsor dos pais, normalmente. Um sponsor dos pais ou de uma empresa, porque nós também trabalhamos na área de B2B e, portanto, há empresas que estão interessadas em pagar estas bolsas, quase que como prémio aos melhores alunos de X universidade, portanto, pode ser essa... Temos essa vertente B2B e temos a vertente privada, digamos assim, não é? De consumidor final... Que eu posso chegar lá e... Exatamente. E tu falaste também que as startups desses programas também pagam, não é? Pagam aos alunos, sim. Pagam-lhes um salário, digamos assim. Ou seja, a propina, digamos assim, o valor que eles pagam neste programa é abatido com alguns salários, mas ainda assim... E como é que é o alojamento e essas coisas de chegar a um país novo que eu não conheço? Os alojamentos, pronto. Nós, inicialmente... Levas uma tenda? Exato. Uma carrinha. Depende do quão aventureiro tu és. Exato. Não, nós... Inicialmente, e isto é interessante também partilhar que nós, como é óbvio, fizemos alguns erros à medida que fomos criando os nossos produtos. Inicialmente, nós tínhamos tudo... Não, a sério. É verdade. É verdade. Conseguiram cometer erros. É sempre a mesma coisa. Toda a gente que nós sentamos ali naquele sofá diz sempre... Só fazem as neiras. Pronto. É agora que começa. Pronto. E o nosso primeiro erro foi achar que... Porque queríamos que a experiência fosse o mais genuína possível. E o que é que é uma experiência genuína? É, se eu vou para o estrangeiro, eu tenho que arranjar o meu próprio alojamento. Correto? Desenrascate. Desenrascate. Só que esta ótica do desenrascate não funciona muito bem quando nós estamos a vender um programa que é suposto dar algum suporte. E, portanto, nós acabamos por mudar essa parte do negócio, não é? E acabamos por nós incluirmos esse custo, nós incluirmos esses custos, para assim garantirmos que há um espírito de comunidade. Vamos imaginar, nós neste momento temos duas cidades, três cidades parceiras, Amsterdão, Berlim e Barcelona. E a ideia é eles estarem em comunidade. Num cluster ali. Exatamente. Se calhar num hostel ou num co-working que também tenha quartos, porque também há muito essa modalidade. E eles estão, ficam juntos e vão trabalhar para as respectivas tardes. Ok. Exatamente. E no pós-laboral estão ali a confraternizar as coisas. Acaba por ser mais fácil para criar este espírito de grupo, porém, não é a experiência tão orgânica, não é? Não é aquela coisa do eu vou para o estrangeiro trabalhar e vou ter que me desenvencilhar sozinho, não é? Porque há uma rede de suporte maior, mas que eu acho que também acaba por não tirar grande autenticidade das experiências. Interessante. Olha, e planos para o futuro? O que é que a UNGAP vai ser? Pronto, planos para o futuro que começaram em março, porque entretanto, como devem imaginar, Covid, viagens, pronto, tivemos que pôr tudo em stand-by. Nós lançámos o primeiro piloto em janeiro, as pessoas tiveram que regressar aos seus países de origem, porque Covid, e entretanto acabámos por, alguns dos estágios continuaram remotamente, outros, as startups disseram que não queriam, não queriam. E, portanto, até tivemos uma pessoa a trabalhar connosco, a fazer o estágio do UNGAP Year connosco, que correu super bem, entretanto. E nós, a partir de março, começámos, ok, nós não fazíamos a menor ideia, na altura não fazíamos a menor ideia, quando é que, e continuamos um bocado sem saber, não é? Quando é que as fronteiras vão abrir e quando é que vai ser tudo, quando é que vamos voltar tudo ao normal, para que os alunos possam circular, para que possa haver este exchange, este intercâmbio de alunos e estágios, e então começámos a trabalhar num produto totalmente online. E aí surge o UNGAP Career. O que é que nós pensamos? Ok, estes alunos, e uma parte que eu não vos disse, muito importante do UNGAP Year, é que eles são suportados por coaches, portanto eles têm uma pessoa que os acompanha ao longo de todo o processo, para os ajudar a perceber o que é que estás a aprender, se estás a adquirir as skills certas, o que é que estás a desenvolver, portanto, para ajudá-los a fazer este processo de reflexão, que nós acreditamos que é tão ou mais importante do que a experiência em si, ou seja, não adiante eu fazer 10 estágios, 10 estágios, se eu no final de cada estágio, ou até durante, não for pensando, ok, o que é que eu estou a aprender, qual é o impacto que eu estou a fazer, para contar a história depois, mas também para eu própria perceber o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, onde é que eu realmente consigo acrescentar valor. E por isso é que a parte do coaching é tão importante, e também uma parte que eu não vos disse, que é uma formação que eles têm antes, portanto, antes da partida e depois de chegarem dos estágios, que é duas semanas, duas, três semanas em cada momento, em que nós lhes ensinamos um bocadinho, quase à la Isaac, agora que nunca tinha feito este paralelismo, mas é um bocadinho, quais é que são, como é que funciona a cultura numa startup, o que é que é isto, o que é que são as Beer Fridays, e como é que se faz, sei lá, como é que se gera um conflito dentro de uma empresa, portanto, um bocadinho, uns soft skills, exatamente. No fim, é o exercício da reflexão, ou seja, tu saíste daqui, pá, estavas um bocado perdido, não sabias o que é que querias fazer, nunca tinhas trabalhado, ou se já tinhas trabalhado, mas eras altamente infeliz naquilo que estavas a fazer, e agora que experimentaste duas ou três coisas diferentes, o que é que tu aprendeste sobre ti? O que é que tu gostas mais de fazer? Quem é que tu és? E a partir daí, desenhar com eles um plano do que é que vai ser a sua estratégia para o futuro. Não estamos a falar de um career plan, porque nós não acreditamos muito em career planning, porque o planning vai acontecendo à medida que as coisas vão aparecendo e vão acontecendo também, mas é o... eu gostava de chegar a um determinado ponto, que não tem que ser uma função, pode ser uma inspiração, pode ser uma... é ter quase uma estrela que me... uma estrela, isto agora parecia... Sim, 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 uma estrela que te guia. E como é que eu vou chegar lá? O que é que eu tenho que desenvolver? Quais é que são as skills que eu já tenho? E quais é que são as skills que eu tenho que desenvolver? E como é que eu vou desenvolver estas skills? Porque pode ser fazer um curso, pode ser voltar para a faculdade, ou pode ser a ter uma experiência de voluntariado, a ter uma experiência de... numa empresa X, Y ou Z, e portanto ajudá-los a desenhar um bocadinho este caminho. Joana, vocês atuam em várias áreas, em vários tipos de funções, ou é algo mais muito específico? Nós, assim, nós inicialmente... Ou fizeram uma escolha? Fizemos uma escolha porque tínhamos que nos focar. Claro. Com uma equipa pequenina, era praticamente impossível, nós conseguimos chegar... Estamos em marketing e business development. São as áreas que nós... Para o sentido. Que nós estamos mais focados. E são as áreas, eu diria até mais... que permitem mais espaço de manobra, não é? Exatamente. Que permitem mais espaço de manobra, que as startups precisam sempre, não é? Certo. É isso e as tech, tech também, não é? Portanto, o coding e app development... Mas é mais complicado. É, é mais difícil. Aí não é preciso gap-euros. Exato. É um bocado por aí. Sim, não falta... Não falta... Há mais a vocação, não é? Há mais o... Eu já estudo a isto e, portanto, já sei o que é que quero. Não preciso de ir experimentar para fazer. Olha, e como é que vocês adquirem alunos? Eu ia dizer clientes, mas não é clientes. Sim. Como é que vocês adquirem pessoas para inspirar? Eu ainda não... Desculpa, só... Continua, continua. Desculpa, desculpa, continua. Ainda estávamos no UnGap Year e nós agora tivemos que fazer esta mudança para o UnGap Career. Do Covid, sim. Pronto, exatamente. Basicamente, o UnGap Career é pegarmos nesta parte mais educativa que nós tínhamos no nosso programa e criarmos programas totalmente online. E pronto, e agora vou-te responder também em conjunto. E isso responde à minha questão certa. Exatamente. Inicialmente, nós começámos só a fazer marketing digital, o que foi um erro gigante, porque nós estávamos a aprender fazendo, o que é bom, mas quando tens recursos limitados é muito complicado, não é? E foi difícil nós chegarmos às pessoas que queríamos. Portanto, nós fizemos uma série de testes. Tivemos praticamente um ano a fazer testes e a perceber qual é que... Um ano se calhar é demais, foram seis meses. Quais é que são os mercados onde o nosso produto pega mais? Portanto, quais é que são... Qual é que é a faixa etária? Qual é que é o background destas pessoas? Portanto, fizemos uma categorização muito profunda das pessoas que chegavam até nós, porque canais é que vinham, etc, etc. Portanto, focados muito em marketing digital. Neste momento, curiosamente, sendo o nosso produto totalmente online, nós começámos a abrir portas para outro tipo de parcerias locais também, porque nós inicialmente, quando começámos este projeto, queríamos... E nascemos globais, não é? Portanto, a nossa comunicação é toda em inglês, os nossos programas são todos em inglês. Porque, efetivamente, não acreditamos que isto seja uma necessidade só do sistema educativo português, infelizmente. Mas queríamos nascer globais e, portanto, descurámos um bocadinho esta parte das parcerias locais e do potencial que isto podia ser. Porque, apesar de tudo, nós tendo já alguns contactos cá, acaba por nos permitir ter uma escala diferente no nosso país, mesmo estando a comunicar em inglês, porque hoje em dia toda a gente fala inglês. Portanto, é perfeitamente aceitável... Então, se vais fazer business tabela, não te convém falar-se em inglês. Exatamente. A partir do momento que queremos que eles vão para fora, eles têm que ter essa ferramenta. E, portanto, neste momento estamos num híbrido entre continuar a testar, e porque nós somos uns amantes de testes, de testes AB e testar o Insight X e o Insight Y e o que é que pica mais e em que mercado é que pica mais e quais é que são as faixas etárias. Estão a ficar viciados no jogo. Estamos. Isto é quase um vício no jogo, é verdade. E, em paralelo, estamos a fazer também parcerias com algumas empresas, com algumas universidades, que também nos permitem chegar a mais pessoas com recursos bastante mais reduzidos, digamos assim, não é? Porque temos o network. Muito bem. Muito interessante o que estou a fazer na UNGAP. Se eu quiser saber mais informações, UNGAP... UNGAPeducation.com UNGAPeducation.com. Muito bem. Olha, o tempo passa a correr aqui no Btalk. Nós falamos coisas super interessantes, passam muito rápido, mas nós temos que ainda ir à frigideira. Ok. Nós temos aqui uma frigideira que tem vários ingredientes, que eu vou pedir que escolhas um. É um envelope que abres e lês o que está lá dentro. Ok. Devo ter medo, nesta altura. Sim, sim. Tem que estar a terrorizar. Vai, pode. Vou lá, vou estar a frita. Pronto, é abrir-se, podes ler em voz alta e responder. Qual é o maior conselho que darias para alguém que acabou de sair da faculdade e vai ingressar no mercado de trabalho? Contactem UNGAPeducation.com UNGAPeducation.com Está. Boa. Não está, mas ficou registrado e, portanto, certa forma está. Agora depois tenho que pôr aqui o... O link. Exato. Olha, experimentem. Eu acho que não há maior conselho que eu possa dar do que ponham a mão na massa. Não tenham medo de arriscar, de experimentar. Se estão a sair da faculdade, ainda têm toda uma vida pela frente e uma vida de erros, de certeza, não é? Portanto, têm hipótese para fazer coisas diferentes, para errar, para perceberem o que é que gostam, o que é que não gostam, onde é que conseguem acrescentar mais valor. E, portanto, experiências, para mim, são a maior riqueza que nós... E a maior aprendizagem que nós conseguimos tirar depois de termos a nossa formação e mesmo durante. Portanto, experimentem muito, testem muitas coisas e reflitam sobre as aprendizagens que vão fazendo. Aqui está um excelente conselho da Joana. É difícil dizeres que não gostas de uma coisa que nunca experimentaste. Ora, nem mais. É verdade. Pessoal, muito obrigado a vocês por terem desse lado. A conversa é super interessante aqui com a Joana. Qualquer coisa que tenham, alguém que conheçam que esteja interessado em fazer um UnGap Year, ungapeeducation.com e nós estamos cá de volta para a semana. Obrigado. 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 Obrigado.